Música Fica livre e potente o homem sabe Mas não faz uma arma que acabe Com o aceito e a fome no sertão Música Cada onda de lixo em um fundo E joga óleo no mar espolindo No sertão passarinho Canta distraído Enquanto o outro não mata, não descansa Quem mais diz aleluia e maravilha Não pratica metade do que eu disse E quem tipo o poder do seu raiz E se tiver coro, eu canteria Quem mais faz propaganda da partida É que nem o povo tem dividido Oferece de graça um conflito E querer na farmácia por merança E se tem que ser semelhança E não tem nada por ele parecido Quem mais explicitamente tem que ser semelhança Música E ele é o que eu moro pra marar E ele é o que eu moro pra marar E ele é o que eu moro pra marar E eu não me engano é que eu E eu não me engano é que eu Com a galera desfasez no chão Da сделали toda a bactão Um avado mar, forte Com a galera desfasez no chão Com a galera desfez, forte Do trinitada Com a galera desfez Com a galera desfasez no chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL